E ae, eu te dei B3, porra, você que tá parando na zona oeste, né, não tem jeito, caralho E ae, coriga dos Lux, solta a putaria B3 e o VGS, de Osasco pro mundo B3 e o VGS, de Osasco pro mundo O DJ B3, ele é canado O GV, ele é canado Ele bota você de 4 e te taca, tá, 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 tá Ele bota você de 4 e te taca, tá, 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 tá O DJ B3, ele é canado O GV, ele é canado Ele bota você de 4 e te taca, tá, 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 tá Ele bota você de 4 e te taca, tá, 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 tá Ele bota você de 4 e te taca, tá, tá, tá Ele bota você de 4 e te taca, tá, tá Tá, eu te dei B3, porra, você que tá parando na zona oeste, né, não tem jeito, caralho Diretamente de Osasco, essa dupla barulha tudo P3 e o VGS, de Osasco pro mundo Vem cá, sapé, peca, que não é, vai sucando tudo Vem cá, sapé, peca, que não é, vai sucando tudo Vem cá, sapé, peca, que não é, vai sucando tudo Vem cá, sapé, peca, que não é, vai sucando tudo B3 e o VGS, de Osasco pro mundo Vem cá, só pé, pica, que nós vai sucando tudo Vem cá, só pé, pica, que nós vai sucando tudo Vem cá, só pé, pica, que nós vai sucando tudo O DJ B3, ele é cana... O GV, ele é cana... Ele bota você de 4 e de taca, tá acabado Ele bota você de 4 e de taca, tá acabado Ele bota você de 4 e de taca, tá acabado Ele bota você de 4 e de taca, tá acabado Ele bota você de 4 e de taca, tá acabado O DJ B3, ele é cana... O GV, ele é cana... Ele bota você de 4 e de taca, tá acabado Ele bota você de 4 e de taca, tá acabado Ele bota você de 4 e de taca, tá acabado Ele bota você de 4 e de tacatacava